Vamos para enxoval infantil, gente, eu postei essa loja em outras redes sociais, todo mundo ficou enlouquecido, de verdade Então assim, aqui vai dar pra você montar o seu conjuntinho, montar aí o seu enxoval pagando super baratinho em peças mais incríveis Olha, mas exclusivas mesmo, gente, porque olha isso aqui, olha que pecinha maravilhosa, olha isso Aqui também tem os macacões de luxo, que eu vou mostrar pra vocês ali em cima, gente, eu não vi pelo braço desses macacões assim, ó De verdade, caramba, são muito lindos, muito lindos mesmo, eu vou mostrar pra vocês vários detalhezinhos Olha esse bodyzinho aqui, por exemplo, com mijãozinho já, que fofura que está, é sério, são tops demais Eu tô aqui com a? Lari A Lari vai ajudar a gente a conhecer a loja, as peças, tudo certinho, vamos lá, Lari Aqui nós temos esse conjuntinho de plush, é plush? Esse é soft Ah, soft, esse é soft, olha que gracinha, gente, pra criança dormir Eles são tamanhos PMG PMG R$17,00 na tacada R$17,00 na tacada e tem várias estampas, né? Olha isso, gente, que fofura Olha isso Olha estampinha, que fofura Muito fofo, né? R$17,00 esses no atacado Esse aqui, ó, o plush Esse passando lá, R$23,00 no atacado R$23,00 no atacado Ai, que gracinha, e tem várias cores, né? Olha que fofinho Ai, gente, muito fofo Tem várias cores, várias estampas Esse aqui Esse é o macacão virapézinho de plush também R$20,00 no atacado R$20,00 esse? R$20,00 no atacado Olha isso, gente, R$20,00 R$20,00 Olha o rosinha de plush R$20,00 R$20,00, olha o vermelhinho Ai, que fofura, gente Rosinha E a gente tem aquela linha mais trabalhada Aham Ó, de menina e menino, né? Já pra vocês compararem os dois, ó Puxa com o matado, esse Já saiu no ar R$35,00 no atacado R$35,00 esse no atacado Mas esse é bem aquelas crianças ricas, não é não? Chique Muito criança rica Gente, se eu vejo essa criança já falou Olha essa daí Olha Não, sério Olha esse daqui Olha esse menino Se ele não tem muito dinheiro já na conta Esse aqui já é rico, gente Ó Sério E aqui? Tem essa linha com a bandana Que tá saindo R$28,00 no atacado Olha, com a bandaninha já, gente É removível, né? Ó Mais a bandaninha R$28,00 esse? R$28,00 Ai, muito fofo E esse? Tem essa linha aqui que é R$28,00 também Estilo polo Ó, estilo polo Tem esse modelinho aqui Ai, que fofinho, gente Olha lá Esse é R$28,00 R$28,00 também Perfeito Sim Ai, que gracinha Tem esse com a boi, né? Olha, com a boininha Esse é quanto? R$28,00 também R$28,00 com a boininha já, gente O macacão, ó Esse também R$28,00 Esse também R$28,00 Ai, que gracinha Tem rosa dele também, né? Tem Olha lá, o rosinha Com o ziperzinho É bom, né? Esse de ziperzinho Que é mais fácil É Mais fácil A auxilia a mamãe A linha mais trabalhada também A linha mais trabalhada aqui pra vocês Olha esse daqui, gente Deixa eu aproximar aí pra vocês verem, ó No foco Olha isso Olha esses dois looks, sério Aí, agora dá pra vocês verem Olha isso De menina e de menino, ó Olha só Esse aqui sai quanto, princesa? Esse não, amor Eu saio em uma R$30,00 no atacado R$30,00? Olha, gente R$30,00 Olha que luxo Não, eles são bem sofisticados Olha isso De menina e de menino já do lado Pra vocês verem Olha esse aqui Esse é o de boleirinho Olha que graça, gente É como se fossem três peças, né? Agora, olha esse do rock R$35,00 Que graça isso aqui Olha isso, do rock Esse é quanto? R$35,00 no atacado R$35,00 no atacado Esse também, tá, gente? É R$35,00 Ela passou R$30,00 Mas é R$35,00, tá? Aí Olha esse Borezinho De jeans Como se fosse de jeans Esse tá quanto? Esse tá saindo A R$28,00 no atacado R$28,00 Olha a calça Pra usar junto com o bore, ó Imagina esse homenzinho A calça tá saindo a R$35,00 no atacado R$35,00 A gente tem o body polo também Não, imagina com essa calça Olha que lindo Olha isso, body polo Maravilhoso, né? A gente tem os bores Muito fofo Deixa eu mostrar aqui pra vocês o contato Quem viu o vídeo até esse ponto Comenta aí pra mim Eu vi a fofura Eu vi a fofura Nossa palavra-chave Pra ver quem viu o vídeo até mais o final Se vocês quiserem mais dicas Em choval de bebê Deixa aqui pra mim nos comentários Que eu volto e gravo aqui pra vocês com certeza, tá? Tem muita coisa pra mostrar ainda, gente Tem muita coisa mesmo Olha lá aquele kit Olha isso Aqueles são as peças de luxo Olha lá Gente, de verdade Olha isso Compensa demais, demais, demais Vocês querem mais dicas assim? Deixa aí pra mim nos comentários, por gentileza E faço convite pra você se inscrever no canal E conhecer melhor o braço, tá bom? Nós mostramos pra vocês direto do fornecedor Aí tem os mijõezinhos, né? Ah, esse não pode faltar Esse aqui sai quanto? Esse tá saindo a R$9,00 R$9,00, gente Olha que diferente esses dela R$9,00 E tem de menina aqui também, ó O legal é que a estampa Ela é aplicação, assim, ó Não é uma estampa prensada, tá? É uma aplicação na peça Tem até uma almofadinha aqui, ó Tá? Olha que gracinha R$9,00 esses aqui, gente Bem diferentes É isso que eu gosto dessa loja Tipo assim, ó Geralmente você vai pagar R$9,00 em um daqueles lisos Com uma estampazinha Olha esse aqui, que fofura Olha isso Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês verem, ó E é de almofadinha, gente Ó Dá pra apertar Muito fofo, né? Aí tem várias cores Esse aqui, o mijãozinho, tá quanto? Também, meu amor Tá saindo a R$9,00 no atacado E ele é vira-pele Dá pra usar Vira-pele Isso Fechadinho E dá pra montar conjuntos também Ai, que fofo Olha lá Dá pra montar conjunto assim, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que gracinha, gente Olha isso Ó Ai, que gracinha É o monocramático, né? Vermelhinho com vermelho, ó Ai, fofo Ai, fofo demais Eu amei Ó, esse aqui é quanto? Todo mundo gosta desses assim, né? R$13,00 no atacado R$13,00? Essas duas peças R$13,00 Embaixo é um bodezinho, né? É uma camisetinha Camisetinha? Isso Ó, e é muito fofo R$13,00, gente Imagina uma bundinha de fralda nisso A linha mais exclusiva, né? Esse daqui tá saindo a R$15,00 no atacado Esse aqui, R$15,00 no atacado Olha, gente Esse aqui também é pretinho, R$15,00 no atacado Esse bordado tá R$18,00 no atacado Tem um aqui do cachorrinho Que tá R$20,00 no atacado R$20,00 esse do cachorrinho, gente Olha que gracinha R$20,00 Aí tem a linha mais exclusiva lá também, né? Tem a linha importada Que tá saindo a R$100,00 no atacado Tem algum desses importados Pra gente mostrar mais de pertinho? Só pra elas verem Porque é babado demais Olha aqui, ó Tem calcinha de bundinha de fralda Essa tá saindo R$5,00 no atacado E seis no varejo Tem essa assim, ó Três por dez no atacado E no varejo, três por doze, tá? Essa aqui, esse modelo Ó, de bundinha de fralda Tem fraldinha aqui também Quanto que tá? Ó, você quer trocador? Gente, eu nem sei o que que é isso Esse aqui é o que, princesa? Esse, meu amor É o kit organizador pra maternidade Ah, pra já colocar as coisinhas do bebê aí dentro São três kitzinhos Com R$25,00 Nossa, que legal E aqui Vou mostrar pra elas Esse kit aqui Que, gente Olha isso Essas peças Olha isso Só pra vocês verem Como é top É o coletinho A blusa embaixo Olha o detalhe dele Como tá Olha isso Ele é bem brusão, gente Ai, maravilhoso Olha esse Gente, meu filho só vai andar assim Meu Deus Olha esse com a mochilinha Com a mochilinha O coletinho Tá? Ai, meu Deus A gente tem também aquele cobertor bem quentinho Aquele é o cobertor compreensado Aham Ele é uma linha bem quente Os dias de frio Olha esse cobertor Olha isso Eu já quero um desse Faz um grande Esse é quanto? Esse tá R$70,00 R$70,00 Eu dou as mantinhas também Mantinha, sim Ela vem acompanhada da naninha Sim Tá saindo a R$45,00 R$45,00 Já vem o cobertorzinho e a naninha, né? Másculina Tem o caninho Perfeito Ai, que maravilha Saídas de maternidade Deixa eu mostrar ali pra vocês, ó As saídinhas, gente Olha esse kit de bolsa aqui, linda Agora fala o valor dele Menina, deve estar uns R$180,00 Por aí R$40,00 O quê? Só isso As duas? As duas É sério mesmo? R$40,00 Gente, eu fiquei surpresa agora de verdade R$40,00 R$40,00 o kit Você tá brincando Nas duas bolsas Aí eu tenho essa saída Que tá linda Deu trabalhado Tá saindo a R$115,00 R$115,00 Essa saída Agora, olha essa Olha isso, gente Olha que coisinha linda Vem com a mantinha Tudo certinha Essa daqui Essas são as mais trabalhadas Ela tem também as mais em conta, tá? Essa é a linha Olha isso aqui, gente Isso aqui a gente A criança já nasce rica, já Ó Olha que show de bola Isso aqui é de Sabe aqueles filhos que a gente vê de artista? Não é? Agora, olha essa blogueirinha Aqui tudo Não Imagina esse bebê, gente É o mordor da cara dele, ó Olha esse tipo Imagina esse bebê aqui Não, eu tenho que morder a cara dela, ó Olha isso A jaqueta R$25,00 Aham A calça de nisso Dá R$35,00 E o tênizinho lá está só R$13,00 na cara R$13,00 E aqui a saída Mais em conta Esse tá quanto? Esse já dá R$50,00 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 a saídinha Já vem com a mantinha? Com a mantinha Ela vem com a manta E o macacão Material bruxo Aí, gente R$50,00 Nossa, bem gostosinho Ah, bom, gente Eu vou deixar aí pra vocês o contato Olha isso Seus bebês aqui podem estar ricos Menina, você gastando pouquinho Dá pra montar o seu enxôvago Porque assim, a mamãe quando vem aqui Mesmo comprando varejo Acaba comprando no atacado É porque o nosso varejo é seis peças variadas São seis peças variadas Acaba comprando as mamães aqui Pra fazer enxôvago, né, gente? Olha isso Geralmente, ó Olha esse Tem vestidinhos de festa assim também Esses looks mais... Elegantes Olha isso Olha esses bebês aqui Eu achei muito tudo Que ela montou assim Que a gente já fica querendo Igualzinho estar no bonequinho, né? Não, é muito fofo Olha aquele look ali Gente, que sem vergonha Aquele look Fala sério Olha isso Não, maravilhoso, né? E tem de menina também Essa jardineirinha, tá? Olha que graça ela Essa jardineirinha tem de menina também, ó Tem de menina E tem de menino Maravilhoso, né? Ai, vou deixar aí pra vocês O contato dessa loja Maravilhosa Ó, de menino também Tem daquele lá Esse aqui era quanto mesmo, princesa? Esse não Três reais Três reais Olha isso Três reais Essa peça, ó Olha que gracinha Sou da titia Tem sou da dinda também Que eu sou dinda Eu amo essas pecinhas assim Ó Fofura Que fofo, né? Contato pra vocês Quem viu o vídeo até esse ponto Comenta aí pra mim Nossa palavra-chave desse vídeo Vai ser Eu vi a fofura Eu vi a fofura Pra ver quem viu o vídeo Até mais o final, tá? Vocês querem mais dicas De enxovar o de bebê Aqui no braço? Deixa pra mim aí Nos comentários Por gentileza Que eu trago com certeza Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Faço convite pra vocês Se inscreverem aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau Tchau